Bom sábado Está gravando? Sim Feliz sábado pessoal Feliz sábado O sábado chegou Que delícia Graças a Deus Deus é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom E o sábado É um presente maravilhoso Do nosso Deus Que a gente não tem palavras para agradecer Não é depois de uma semana de correrias Abençoada Porque o trabalho é uma benção A providência Deus nos provém do mês De sobrevivermos Não é? E isso é maravilhoso Mas eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês Abrindo aqui o nosso culto Olha gente Esse sabonete maravilhoso De castanha Eu ganhei Vou mostrar para vocês Eu nem me lembro de quem eu ganhei Porque eu já ganhei sabonete Tem tantos sabonetes Quando eu vou ao Brasil Eu ganho muitos sabonetes Eu lembro que a Sheila me deu Eu sei que a Graciele Quando ela vai ao Brasil Ela traz sabonete para mim Olha gente Sei que é muita gente Olha esse outro presente Que lindo Foi a Rose que me deu Olha que chique Tem uma toalhinha Linda Chique E que combina com a caixinha Presente Gente Presidente da Rose Já me deu outras coisas a Rose Que mais? Porque eu vou te mostrar Ah aqui tem outra caixinha Que a Mary me deu Linda essa caixinha também Um creme para as mãos Ela me deu Recheada Aqui tem outro presente Olha Eu ganhei sábado passado Da Daisy Viajou Foi para Portugal E trouxe para mim Esse lindo pano de prato Olha isso Recordação de Figueira da Foz Gente Presente Ainda me trouxe Com uma Um caderninho de notas E ainda um Vamos lá Ai Marca a página É Caiu ali Marca a página E matizado Sabe? Põe assim na folha E ele segura na folha Gente Presentes lindos Aqui atrás Olha que lindo Esse peixe Que a minha amiga Sirlene Trouxe das Ilhas Maldivas Quem sou eu? Quem sou eu? Enfim Estou cercada De presente Olha esse presente A dona Tem certeza A dona Quem me deu Tem certeza Que ela nem me lembra Mas está escrito Aqui atrás Foi a Fidele Filha da Lídia Que nos deu No ano de 2002 Que gracinha Enfim Meu peixinho Saiu na dança Ah Tenho aqui Uma galinha Olha gente Galinha caipira E ela veio Com os três pintinhos Olha que gracinha Galinha de Angola Galinha de Angola Verdade Ganhei do meu irmão Regis Enfim Mas eu Ah vou mostrar mais essa Essa aqui Meu marido Que trouxe Essa galinha Queridos Estou cercada De presente Porque As pessoas Estão muito Gente boa Que me deu Presente Cuidado com o peixe Que está nadando No chão Para não pisar em cima Deixa eu pegar Então queridos É muito bom Ganhar presentes Não é? E eu amo Também dar presentes E eu digo uma coisa Para você O sábado É um presente De Deus Para nós E ele Quer que a gente Sinta O perfume Do sábado As cores Do sábado Nos sentimos Cercados Pelo amor dele Pelo carinho dele Com a gente Assim como as pessoas Nos dão presente E querem que a gente Se sinta Abraçados E lembrados Por ele Deus quer a mesma coisa Quando ele nos dá O sábado Ele quer que a gente Se sinta feliz Com a vinda Do sábado Na nossa vida A cada sete dias Entende? É um presente De Deus Para nós E ele pretende Que a eternidade Seja como o sábado Que maravilha Isso está maravilhoso Só um Deus Uma mente Tão perfeita Tão maravilhosa É que eu podia Pensar nisso Porque o sábado É um dia de descanso É um dia de alegria É um dia que a gente Que a gente Se reencontra Com os amigos Com os irmãos É um dia que a gente Canta De peito aberto Que a gente Recapitula O que estudamos Durante a semana Com os irmãos Trocamos ideias Aprendemos uns com os outros Enfim Sábado é realmente Dia de alegria Dia de bater papo Estar junto Assistir o pôr do sol Olha Olha O sábado tem Tantas bênçãos Para nós Tem tantos Presentes Para nós Que se eu ficar aqui Contando A gente não começa O culto Então queridos Recebam o sábado Como um presente Maravilhoso De Deus Na sua vida Tá bom? Porque O maior beneficiado Somos nós mesmos Então vamos cantar Vamos louvar Esse Deus maravilhoso Que está nos presenteando Vamos lá Queridos E aí Davi Você escolheu algum hino? Tem aqui Perto de Jesus Aliás Tem aqui Uma lista Vamos cantar esse Confiei no meu senhor Depois a gente canta Perto de Jesus Aproveitar isso Porque já está Na linha E é lindo É maravilhoso Não é? Nossa Eu amo O nosso senhor Eu nunca vi O meu senhor Mas eu Vim nele Nossa Eu sei O meu senhor Confiei no meu senhor Confiei no meu senhor E a vida em mim surgiu Muitos o verão e temerão Deus criador da terra e céu Bem-aventurado que confia no Senhor A Cristo honra, glória e louvor Os meus pés guiou no bem O sol em mim nasceu Minha vida há de ser Muitos o verão e temerão Deus criador da terra e céu Bem-aventurado que confia no Senhor A Cristo honra, glória e louvor A Cristo honra, glória e louvor Muito bem, meus queridos Então agora vamos cantar bem pertinho de Jesus Perto de Jesus A gente confia nesse Senhor que a gente nunca viu Mas Ele existe Os presentes dEle ao nosso redor é uma prova disso Não é as promessas que se cumprem As profecias Não é que já se cumpriram Tudo mostra claramente Que o nosso Deus é um Deus amoroso E que está nos guiando na nossa estrada Na nossa vida Então um dia nós vamos estar bem pertinho dEle E é isso que nós vamos cantar agora Perto de Jesus Eu quero estar Eu tenho certeza Que todos vocês querem estar Não é? Vamos ficar com bastante alegria Vale a pena Perto de Jesus Sempre quero estar Tudo o que eu preciso aqui Sempre encontro junto a ti Quero aqui ficar Nunca me afastar Nunca me afastar Me abrigado em ti Senhor Sinto o teu amor por mim Tu és o meu Deus Quero só a ti Quero entregar O meu viver Senhor Se quero estar Bem junto a ti Jesus Perto de Jesus Jesus Sempre quero estar Sempre quero estar Tudo o que eu preciso aqui Sempre encontro junto a ti Quero aqui ficar Quero aqui ficar Nunca me afastar Me abrigado em ti Senhor Sinto o teu amor por mim Tu és o meu Deus Deus Quero só a ti Quero entregar O meu viver Senhor 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 Se quero estar Vem junto a ti Vem junto a ti Jesus Amém 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 Que isso seja uma realidade em nossas vidas Feliz Tá certo Marlise Seja bem vinda Vamos orar então Para a gente começar Marlise tá ali escondidinha tô fazendo oi Boa noite Tô fazendo o meu lanchinho diamanha Tá bom Marlise Vai fazer o seu lanche você pode dar um break só pra fazer a oração inicial sim senhora então ora aí, vamos ficar atentos, a Marlise vai orar querido pai muito obrigada Jesus porque o senhor é muito bom muito obrigada também ao Deus por esta semana pelo privilégio que nós temos de ter como nosso pai e principalmente pelas ricas e poderosas inúmeras bênçãos que o senhor tem derramado sobre nós que o senhor possa estar com esse culto que ele possa estar sendo, ó pai vindo, inspirado dos céus que o Espírito Santo possa estar no nosso meio neste momento e que possamos a Deus assim estar louvando e engrandecendo o seu nome de todo o nosso coração amém obrigado também por cada família aqui assistir este culto ou que está aqui presente conosco também que o senhor possa abençoar-nos amém que o senhor possa, ó Deus suprir as necessidades necessidades que temos ó Deus amém muito obrigado porque o senhor nos deu uma semana de bênçãos de vitórias de trabalho amém e aqui estamos para honrar e glorificar o teu nome amém que o senhor possa abençoar a todos os pedidos depois que forem feitos que possam chegar até a ti um cheiro suave amém e eu te peço e agradeço no doce e sagrado no nome de Jesus amém 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 eu quero muito obrigada Marlise e eu quero crer que antes da gente clamar Deus já vai estar nos atendendo olha queridos eu tenho muitas coisas lembranças boas do mês de agosto de pessoas incríveis que passaram por nossas vidas e que hoje fazem muita falta um deles é o meu pai que faleceu no mês de agosto em 2012 ele me faz muita falta a outra é a minha mãe que fazia aniversário no mês de agosto seria agora no próximo dia 23 e ela me faz muita falta e esse mês de agosto nós estamos completando um ano que a nossa querida Eunice que sempre participava aqui com a gente era a primeira a entrar aqui e participar no culto com a gente faleceu então queridas mês de agosto é realmente um mês ímpar para mim que me faz lembrar de coisas boas de pessoas boas e de uma forma muito especial antes de eu começar a mensagem dessa tarde noite eu gostaria de já pedir oração pela Lloyd a Lloyd uma querida que sempre também era a primeira a entrar aqui no nosso grupo e fazer o Porto Sol conosco sábado passado a gente conversou ela falou ainda estou com muita saudade de participar mas não estou podendo estou cuidando da minha neta às sextas-feiras não está sendo possível mas logo logo vai ser possível e eu gostaria de deixar aqui a vocês vamos orar pela Lloyd ela está internada e teve algum problema de saúde mas antes da gente clamar a gente tem que crer que o nosso Deus já vai estar operando um milagre tá bom então não nos esqueçamos oremos pela Lloyd bom eu gostaria de falar pra vocês nessa tarde de contar pra vocês uma história eu vou ler ela porque eu quero ela na íntegra pra nós o título é é fácil julgar pelas aparências triste né nós seres humanos temos essa facilidade temos esse esse mau hábito não é sei que não é legal mas infelizmente temos uma certa tendência a fazer isso e essa história nos leva a repensar sobre isso diz que uma mulher usando um vestido de algodão barato e seu esposo vestindo um humilde terno desceram do trem em Boston e caminharam timidamente até o escritório do reitor da Universidade de Harvard e falaram com a secretária dele mesmo sem ter uma reunião agitada a secretária adivinhou no mesmo instante que esses camponeses vindos das florestas não tinham nada a fazer em Harvard gostaríamos de ver o reitor disse suavemente o homem ele está ocupado respondeu a secretária vamos esperá-lo explicou a mulher durante horas a secretária os ignorou esperando que o casal finalmente ficaria desanimado e iria embora eles não fizeram e como a secretária viu aumentar sua frustração finalmente decidiu interromper o reitor mesmo sendo uma tarefa que ela sempre evitava talvez se o senhor conversar com eles por alguns minutos eles decidem ir embora disse a secretária ao reitor ele fez uma careta e concordou em falar-lhes alguém tão importante quanto ele obviamente não tinha tempo para atender pessoas com vestidos e ternos baratos no entanto o reitor com a cara carrancuda e empolada dirigiu-se com um passo arrogante até o casal a senhora lhe disse um filho nosso cursou Harvard somente por um ano ele amava Harvard ele era feliz aqui mas um ano um ano atrás ele morreu em um acidente meu esposo eu desejaríamos erigir alguma coisa em algum lugar do campus em memória do nosso filho o reitor não se interessou senhora disse de forma áspera não podemos colocar uma estátua para cada aluno que cursou Harvard e que tiver falecido se assim o fizermos este lugar irá parecer um cemitério oh não explicou a senhora rapidamente não desejamos levantar uma estátua pensamos em doar um edifício a Harvard o reitor revirou os olhos olhou com desdém para o vestido e o terno barato do casal e então falou um edifício você tem alguma ideia de quanto custa um edifício gastamos gastamos mais de 7 milhões e meio de dólares nos prédios aqui em Harvard a senhora ficou em silêncio por alguns instantes o reitor ficou feliz pensou que talvez agora poderia se livrar desses dois a senhora olhou para seu esposo e disse suavemente tão pouco custa fundar uma universidade por que não fundamos a nossa própria universidade seu esposo concordou o rosto do reitor ficou fechado confuso e desconcertado o senhor Leland Stanford e sua esposa se levantaram e foram embora viajaram para Palo Alto Califórnia onde estabeleceram a universidade que leva seu nome a Universidade Stanford em memória de seu filho pelo qual Harvard não se interessou a Universidade Leland Stanford Junior foi inaugurada em 1891 em Palo Alto Junior para ser em homenagem ao falecido filho do rico senhor Latifundiário esse foi seu memorial em homenagem ao seu filho hoje a Universidade Stanford é a quarta melhor do mundo e algumas vezes tem sido a segunda ou a número um do mundo superando Harvard que fácil é julgar pelas aparências que fácil é equivocar-se ao julgar pelas aparências e eu gostaria de mostrar então aqui para vocês a foto da família Stanford olha lá o pai a mãe e o filho o rapaz falecido queridos essa história nos ensina muito sobre julgar não é pelas aparências eu poderia dizer eu poderia dizer para vocês que eu tenho passado algumas experiências aqui nesse país onde eu moro tenho convivido com pessoas ricas e que tem a aparência muito simples é verdade que não querendo desenhar ninguém às vezes não tem sido simples a aparência tem sido relaxada que a gente precisa também cuidar não é nesse sentido mas é fantástico ver a simplicidade das pessoas ricas e a Ieda muitas vezes chegando para trabalhar parece que é a patroa pois é sabe assim pela simplicidade das pessoas e sabe de outra coisa a simplicidade que elas têm em confiar na gente entende então queridos essa história ensina muito para nós para a gente tomar cuidado nesse sentido muito cuidado nós fomos agora vou contar uma coisa uma experiência bem recente nós fomos no mercado agora há pouco e tinha um senhorzinho lá e o Davi comentou que ele brincou com o Davi porque o Davi estava segurando exatamente o suporte que está segurando o celular que eu estou usando para a minha filmagem eu estou gostando dessa altura mas tem que ter um pouquinho está muito baixo não, mas eu estou gostando o Davi veio aqui arrumar a altura então mas eu estou gostando dessa altura e aí então o homem brincou era um senhorzinho e eu achei interessante o Davi brincou com ele sobre ele falou você é um fotógrafo profissional aí o Davi falou como é que você falou Davi? não, mas eu eu ando com isso eu falei brincando eu ando com isso procurando pessoas bonitas para eu tirar foto aí o senhorzinho falou assim qualquer coisa você pode tirar a minha e o Davi só riu ficou quieto e o senhor estava simplesmente vestido aí eu falei para o Davi é Davi a gente não deve brincar não de repente isso é um ricaço por aqui então é verdade sabe então queridos realmente a gente vê na Bíblia na história ali quando Samuel foi na casa de Gessé para ungir um rei Deus simplesmente falou vai na casa de José Gessé que você vai ungir um rei naquela casa e Gessé apresentou os filhos um dois três e até foi e quando Gessé viu o primeiro ele já achou que era ele não Gessé olhou e falou esse é o cara bonito tinha forte de de herói não é inclusive a gente sabe que eles eram de guerra eles eram soldados de Gessé então eles eram fortes bonitos não Deus sempre falavam no ouvido de Samuel não é esse queridos terminou aquele monte de filho e nada do senhor dizer sim é um deles aí Samuel pergunta Gessé você tem mais filhos ah eu tenho um que está lá no campo cuidando as ovelhas aí Gessé falou então mãe de Bustal a gente não vai comer enquanto esse rapaz não chegar queridos Davi chegou um garotinho lindo tipo meu Davi há uns 30 anos atrás gente e Deus falou no ouvido do Samuel é esse o rapaz é esse o escolhido queridos quem diria um adolescente esquecido lá nas montanhas era o escolhido de Deus para ser o maior rei que Israel já teve inesquecível até hoje se fala sobre o rei Davi não é queridos Deus é quem sabe o que é melhor é ele que nos conhece de verdade e portanto não vamos fazer como fazem os homens isso está relatado em 1 Samuel 16 até a história que eu estou contando aqui para vocês em poucas palavras Deus não vê como vê o homem o homem vê o exterior mas Deus vê o coração então queridos que Deus nos ajude a fazermos atenção como dizemos por aqui para a gente não cometer esse erro está certo porque de repente a gente pode perder grandes oportunidades pelo fato de estarmos julgando foi o caso aqui do reitor de Harvard eles perderam não somente um prédio não é eles perderam muito mais de benefícios que aquela universidade poderia estar recebendo se ele tão somente tivesse sido humilde e tivesse dado atenção aquele simples casal que ganharam um concorrente ó um concorrente assim a altura mesmo né então queridos que Deus nos abençoe que nós então possamos ser pessoas racionais como Deus é não é que mandou Jesus Cristo pobre para viver entre nós ele foi rejeitado por causa da aparência dele o povo de Israel ali os líderes que andavam muito bem vestidos olhavam para aquele carpinteiro não não esse aí é o salvador que veio nos libertar não não pode ser esse daí merece a morte vamos matar esse daí porque ele fala demais ele nos ofende com as palavras com os sermões que ele faz e ele ele tem ele brilha mais do que a gente com toda essa simplicidade não não ele é uma ameaça né ele é uma ameaça vamos apagar esse farol aí ele não era uma simples lâmpada Jesus ele era um farol que realmente encandecia não é os olhos dos líderes de Israel então queridos que Deus nos ajude não é a termos essa percepção do que do que Deus pode é é nos surpreender no simples tá bom então vamos vamos cantar o hino agradecer então a esse Deus tão maravilhoso que nos ensina tantas coisas boas nos ensina termos melhores melhores pessoas melhores pais melhores filhos melhores amigos melhores profissionais melhores vizinhos não é melhores estrangeiros enfim Jesus Deus pode oh melhores grafos não é pelo presente da eternidade não é Jesus é o melhor o melhor pra gente deixar a frente vamos cantar aqui extraordinário eu não é que eu não é eu sou o amor de você é o lugar eu não posso descansar mas o que você lê de mim Jesus é melhor sim, que all remains Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais do que milhões Pode ser um rei com poder nas mãos Mas no mal escravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E ser vivo até o fim Jesus é melhor que qualquer valor Amigo real no prazer e na dor Melhor do que tudo ele é pra mim Melhor que qualquer amigo em fim Pode ser um rei com poder nas mãos Mas no mal escravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E ser vivo até o fim Jesus é mais puro que a linda flor Jesus é o sol da justiça e do amor Jesus é a fonte que satisfaz Caminho do bem, verdade e paz Pode ser um rei com poder nas mãos Mas no mal escravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E ser vivo até o fim Amém Amém Mil vezes o meu Jesus, não é? Que é o sol da justiça Eu falei que ele era um farol, um holofote ali para os líderes Essa música diz que ele era o sol E Deus incrível e brilhante E ele fala para nós que a gente é luz no mundo Nossa, que privilégio Queridos, vamos então fazer os nossos pedidos e agradecimentos A esse Deus maravilhoso Começando aqui na minha telinha É o Davi Diga lá Eu quero agradecer pela semana Quero agradecer Pelo trabalho Quero agradecer também pelo estudo bíblico que estou dando Amém, amém Orar pelo Reinaldo E também Para as outras pessoas que estão estudando também Que estão interessadas Orar também por uma amiga nossa Que voltou para o seu país, para a Colômbia E ela Como ela mesma diz Ela está levando o bem mais precioso Que foi conhecer a Jesus E ela foi lá com saudade do filhinho dela Também pela minha mãe Pelo estabelecimento dela Que Deus a mantém Para o meu lar Para os nossos ministérios O meu filho Minha mãe vai estar pregando em Itacoatacetuba O Tiago com a sua igreja O seu posto está abençoando É interessante que essa semana O Tiago postou que Já tem o dobro de criança na igreja Veio uma criança de visita Então já tem o dobro É, porque a única criança que tinha era a Emily É Então Esse é um grande desafio que eles estão tendo E é isso Deus pode estar abençoando eles Amém, amém Queridos A Davi falou aí alguma coisa Que me lembrou outra E que eu terminei esquecendo Fala sério A melhor coisa da Usmani A melhor coisa que ela Que ela levou daqui Pois é A Usmani Ela tem razão de estar voltando Ela tem razão Assim como Jesus Sabe Desceu o céu Porque ele estava com Muita vontade de ficar entre nós Muita vontade de nos salvar De nos buscar É o que ela está fazendo Ela está voltando para casa Porque ela está com muita saudade do filho dela E ela tem toda a razão Que oremos então pela Usmani Está certo? Bom A próxima aqui na minha tela é a Marlise Diz aí Marlise Mesmo aí Descontitinho Ai gente É muita bênção Muita bênção Você está com o pente no cabelo? Extraordinário Eu estou de toca Eu lavei o cabelo Eu estou muito com vergonha Lembro uma vez Lembro uma vez Eu lembro uma vez A Eunice Nós abrimos Ela estava com Ela esqueceu o peito do cabelo É Eu estou de Eu estou de Toalhinha 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 Tá bonita Eu sei Obrigada Pois é Queridinha Gente bonita Fica bonita de qualquer jeito Pois é Eu Então Eu quero Fazendo duas coisas Não vai né Eu quero agradecer muito a Deus Porque ele é bom E a cada dia ele tem Ele tem mostrado que É só a gente pedir E confiar Amém Então Eu creio Eu creio nisso muito E eu Eu não sei se eu já pedi aqui Por uma amiga Berenice Sim Semana passada Semana passada Mas pode ir de novo É Então Daí agora Ela descobriu mesmo Foi Passou no médico Ontem E descobriu Que quebrou Os dois braços Então Um está deslocado Assim no ombro Mas o outro braço Quebrou Mas o que que foi Que aconteceu mesmo? Ela Como ela é Da terceira idade Ela estava jogando Vôlei Então Daí Quando ela foi pegar A bola do chão Ou jogar A bola do chão Para alguém Não sei direito Nem ela sabe direito Como aconteceu Ela escorregou Assim Em cima da bola E Caiu Assim De frente Então Caiu em cima do braço Né Então Já era Assim Tipo Tem que ficar agora Sem se mexer De fazer nada De nada Sobre nada Ficar Com a tipóia Já Já estava com a tipóia E Agora É ficar Aguardando A recuperação Só Então Lembrem dela Vamos rodar Para a Berê Berê Ela está Berê dois Né Porque a gente já tem Uma Berê aqui É Berê dois Eu vou falar para ela Qual que é de entrar Vamos ver se dá Dá para Isso Dá entrada Aí vocês conhecem Ela também É E E também Pela minha família Do Brasil Claro E E Deixa eu acender Mais uma coisa aqui Nem Nem dá nada Mais E Pela uma amiga Também Maria Domingos Né Ela Ela está Acamada Que ela tem O câncer No No intestino É Então E ela Estava Estava Não Está muito Mal Mas Deus É o médico Dos médicos Né Eu creio Também E ela É bem Fervorosa Eu gosto Muito dela Porque ela É bem Fervorosa Não tem Tempo ruim Para ela Não E as priminhas Né Aqui De Geneve Que Que elas Possam Amolecer Esse coração De gelo Né E Voltar Para os caminhos Do senhor Que é só isso Gente É só voltar Custa nada Né Bom E minha Minha operação Né Não vamos esquecer Da minha operação Está chegando Está chegando Vamos orando aí Por mim E que é Dia 2 Dia 20 Não Dia 28 Desse mês De setembro Ah de setembro Tem um mês Tem um mês Tem um mês Tem um mês aí Lembrem de mim aí Nas orações Durante um mês Tá certo gente Um mês aí Para orar pela Marlise Pela cirurgia Eu estou calma Eu estou tranquila Eu já Aceitei De Estou de boa Né Então Agora Só falta A operação Mesmo É Ser realizada Aham Tá ok Ok É Só isso É isso Que eu queria Pedir Nossa Que lindo Está esse Pimentão Você viu Que lindo Lindo Meu vamo Pode comer Esse aqui eu dei de presente Para mim mesma Vira aí Vira o vaso Vira o vaso Tem pimentão preto Tem pimentão Tudo no meu pé É possível É Tem pimentão vermelho Preto Eita Tá lindo né Tem aqui um Amarelinho É lindo É lindo Ai Dei de presente Para mim mesma Sexta-feira passada Quando você for comer Esse preto aí Leva um pedaço Para nós Pois é Pois é Vamos ver Para ver o gosto Que tem É Né Ai Marlise É isso aí É tudo São todos os seus desejos É tudo É tudo É Comer o pimentão preto Esse pretinho aí E pão Não tem pão hoje? Hoje não tem pão Hoje não fiz pão Não deu tempo Poxa Mas é isso aí Tem que comprar uma máquina Uma máquina que já bate e assa Já E Tota com os ingredientes Mas não é o que fazer Com as mãozinhas Mas tá certo Marlise Deus te abençoe E vamos Vamos a vez da Rieda Porque hoje nós estamos em três pessoas E onde tiver dois ou três Tanto espírito É meu nome Não é? Mas tem muitas pessoas assistindo Muitas pessoas Louvado seja Deus Deus abençoe vocês Alcance vocês também Tenho certeza que isso vai acontecer E eu gostaria De deixar o meu agradecimento a Deus Para a semana Não é? Pelas bênçãos Eu levei Hoje estava montando pra ver Levei um escorregão hoje Descendo uma escada E eu me segurei assim Tão rápido Que me deu dor assim Muscular Eu tô com dores aqui assim ó Em volta do pescoço Nesses músculos daqui Mas eu sou grata a Deus Que eu estou inteira Deus é bom Foi um É Um erro meu né Porque eu tava descendo a escada E lendo a mensagem Gente E o Espírito Santo Cuidado 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 Sabe você ver o Espírito Santo Falando Se você ouve o Espírito Santo Falando na sua mente Você teima E ele ainda foi muito bom Que eu não me machuquei Bom Mas eu então agradeço a Deus Né Pelas bênçãos Por uma semana que já passou E agradeço por ele Cuidar da nossa família Dos nossos filhos E louvo a Deus Por tudo Tá certo? Esse é o meu agradecimento Eu estou cuidando de um velhinho E eu louvo a Deus Pela bondade daquele velhinho Estamos passando Uma semana abençoada Enfim Agradecer a Deus Pelas providências Né? Então vamos orar Vamos orar E a gente já ora Pelos pedidos Já terminamos E a gente termina Depois cantando mais um Tá bom? E eu vou convidar então O Davi pra orar Pelos pedidos E já finalizando Tá bom Davi? Pai do céu Muito obrigado Nosso Deus Por tantas bênçãos Obrigado Senhor Jesus Por essa semana maravilhosa Nos concedeu Uma semana de proteção Uma semana de Tivemos trabalho Para nos sustentar Tivemos momentos agradáveis Que queremos apenas Te louvar a ti Sim Queremos te pedir Por as pessoas que sofrem As pessoas que estão No leito Principalmente Também que a gente conhece Bem de perto A nossa querida irmã Lloyd Que o Senhor possa estar Abençoando Que o Senhor possa Consertar aquilo Que se estragou Que o Senhor possa estar Fazendo a tua vontade Abençoa a tua vontade Abençoa também os seus filhos Dando a eles Confiança em ti Senhor Amém Também a Berê Que com o ocidente Que ela possa Se restabelecer Que ela possa conhecer A ti Senhor Amém Que o Senhor possa estar Com ela Abençoa Você lembra o nome dela? Não lembro agora A irmã Então o pedido Da Anice Que o Senhor possa Estar abençoando ela Ricamente Amém Que o Senhor Sabe o nome dela Que o Senhor possa Estar abençoando ela Obrigado Senhor Jesus Por tudo Abençoa também a Anice Os seus filhos O Senhor possa estar Abençoando eles Os filhos distantes Os filhos pertos Abençoa eles Abençoa também A tua igreja Abençoa as pessoas Que estão se preparando Para prestar culto A ti amanhã Que o Senhor possa Nós te rogamos Em nome de Jesus Amém Amém Pois é O Davi vai escolher Mais um hino Para a gente terminar Mas eu gostaria De terminar Com o que está escrito Com a pequena frase Que está em 1 Samuel 10 12 Que fala assim Deus falou No ouvido de Samuel É este Levante-se E unja-o Queridos Que esta seja A palavra de Deus Deus para você Que ele te unja Que ele te Te use Para o propósito Que ele tem No coração dele Para você Tá certo? E que você esteja Disposto Assim como Davi esteve Quando ele foi Ungido por Samuel E Oremos pelos enfermos Não nos esqueçamos Da Lloyd Não nos esqueçamos Da irmã da Anice Que o Davi Bem lembrou Tá certo Oremos Sem cessar Uns pelos outros E vamos cantar Para terminar Vamos lá Tchau Tchau Amém. 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 Tchau. Tchau.